E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay e também o download lá no blog de mais um jogo feito com base na engine Mugen. Desta vez é The King of Fighters Mugen Edition 2018, um jogo feito pelo inscrito do canal chamado Adriano, que desde já eu quero aqui deixar o meu agradecimento a ele. Realmente o jogo ficou bem interessante e vale a pena sim o download. Lembrando que jogos de Mugen não funcionam na Raspberry Pi e também não funcionam nativamente no Android. Tem um esqueminha meio esquisito aí, mas que é tudo bugado, realmente é bem complicado. Um dia eu falo sobre isso também. Mas enfim, agora sim, vamos lá, partiu o gameplay. E olha aí a tela de seleção de personagens. Se vocês acham que são poucos personagens, fiquem absolutamente tranquilos que tem alguns secretos aí também pra você escolher. Eu acho que tem os principais personagens da série The King of Fighters, né? Pelo menos aqueles que são mais jogados, digamos assim. Eu vou fazer aqui no mesmo padrão de sempre. Vou escolher aqui algum personagem, mas é claro que eu faço uma edição no vídeo mostrando outros personagens também, beleza? Bora lá! Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. E aí galera, gostaram do game? Eu achei bem interessante. É claro que ele é uma compilação, né? Ou seja, é um juntão, não foi feito a partir do zero. Tem screen pack de um autor, life bar de outro, vários personagens aí de vários autores diferentes, mas enfim. O ideal, o objetivo, pelo menos aqui do canal, é levar diversão pra vocês. E pra isso, pouco importa se é uma compilação ou feita a partir do zero. O importante é se divertir e tem muita gente que gosta de jogos compilação, assim como é neste o caso. Mas enfim, eu deixo a critério de cada um de vocês, eu respeito todas as opiniões, desde que seja com educação, ok? Bom, o jogo tem uma dificuldade bastante equilibrada. Pode parecer um pouco fácil aí no começo, mas lá pro final do game vai evoluindo, vai ficando um pouco mais complicado. A trilha sonora, algumas músicas parecem eletrônicas e não combinaram muito bem com os cenários, mas não é nada que atrapalhe a jogatina. Já os cenários, sim, são bem bonitos, eu pelo menos gostei bastante. Já aproveito aqui também pra falar que na descrição do vídeo você encontra o link do blog e do canal, e é exatamente lá no blog onde você faz o download. Não é só esse game disponível, nós temos lá, sei lá cara, mais de 500 jogos feitos com base na Ingenium Gen. Tem outros jogos da série The King of Fighters, tem Fatal Fury, Art of Fighting, Mortal Kombat, Street Fighter, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball. Cara, tem tanta coisa que eu já perdi as contas há muito tempo. É muito comum as pessoas me perguntarem aí se tem um jogo A, B ou C. Eu nunca lembro, a resposta é sempre a mesma. Dá um pulinho lá no blog, usa o campo Busca, a famosa lupinha, que certamente você vai encontrar. Lembrando, é claro, que eu não faço upload, tudo que está no blog é o que eu encontro na internet. Então eu sempre sugiro que vocês baixem o quanto antes, porque se amanhã ficar offline, infelizmente já era, eu não terei como fazer o novo upload, beleza? Por isso eu sempre sugiro aqui, aproveite enquanto é tempo. Agora sim eu vou deixar rolando aí um pouco mais de gameplay pra vocês. A, B ou C. Quixão, mais de Ah! Ah! K.O! Não é isso aí. Ok? Doutor, você pode me ouvir a palavra do Angel? Round 1! Vai! Isso! Um! 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 E o! Round 2! � 봐! Um! Um! D Designer! Wimner! Tamula! Tram! Um! Vamos lá, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 O quem é? O seu trabalho junho! O seu trabalho junho! Coisas levas variaram na cara deplan, eally! O que é isso? O que é isso? O que é isso?